Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente, imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quem tá viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, tá sempre com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, eu tô doendo a cem porcento Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Por todo respeito, alguém no marimundo te engordeu, é só puna de fermento Na hora, minha mente pensa o puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar minha blusa de time Com corte em bala, o bigode define Moitaria pro teu caminhão Tripe de cansa do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa calçadão Você posta a foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa calçadão Você posta a foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Uh, uh, uh Uh, uh O tempero dela tem pimenta Fureagão CDS Empurrando qualidade O tempero dela tem pimenta Só pelo solo já dá pra conhecer Solo autenticado do ponto do gato preto Passando em pô-pô-pô Em amoresta Piquezinha dos cria É assim ó Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente você não fica legal E tu diz mais a pepeca fica doida pra fuder Me olhando com desejo fazendo cara de mal Tu sabe que o toruco veio pra te enlouquecer Tu sabe que o gato preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catupo concentrado e me chama animal Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente, você não fica legal E tu não se quis, mas a pepeca fica doida pra fuder Me olhando com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o tourogo veio pra te enlouquecer Tu sabe que o gato preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catuco concentrado e me chama de mal Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Alô Rodolfo, Grupo Global, Aposta Esportiva, tamo junto e misturado WM Turismo, meu parceiro Welton Goro, tamo junto Agora meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Iliana RV, Celta da Arnalvinha, Álvaro Maria Vem assim ó Oxe é um sega Isso é Chicão do Piseira Aham, aham, aham Bateu ele, gente Aham, aham E eu te falei pra nos segurar Esse nosso segredinho não precisa tu falar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei muito e outra ação sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer ficar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se não só os amiguinha quer sentar também É só sentar caladinha e não contar pra ninguém Se nossas amiguinhas querem o Chicãozinho também E eu te falei pra tu segurar Esse nosso segredinho tu precisa esplandar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso os irmãos de outra são sem ninguém Fica no sigilo e não conta pra ninguém E é só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se nossas amiguinhas querem sentar também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se nossas amiguinhas querem o Chicão também É só sentar caladinha e não conta pra ninguém Se nossas amiguinhas querem sentar também É só sentar caladinho e não contar pra ninguém Se nossas amiguinhas querem o Chico, senta bem Vai, tá bom, hein, gente? Toma Aí, mais um aí do repertório novo Daqui a pouquinho vem pra rir, daqui a pouquinho, ó, pra gerar Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto é da... Quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto é da... É só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas É só nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas putas, 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 putas As putarias, é só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas putas, nas putas, nas putarias Toma, 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 quer de graça, vai, toma, toma Tamo junto, tamo junto Olha aqui, bora vaga, tamo junto, aquele beijão é nóis Sou da putaria, não tô falando Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Nada contra a setinha, mas eu quero Namorar comigo, tu tá de palhaçada Porque sou da putaria, mas não tô falando nada Tu quer casamento, mas eu quero Nada contra a setinha, mas eu quero É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas É só nas putas, 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 putas As putarias, é só botada nas cachorras, botada nas cachorras, botada nas putas, nas putarias Daquele jeitão Três mulheres de uma vez, em cima da cama, mentirosa safada, jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão E na cintura o volume do peitão Vem! A tropa do toro que vai ficar tranquilão É só fechar com gato preto e vai ficar tranquilão Tá tranquilo? Senta com a porra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Que ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha vez Tá com a porra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, supera teu ex Mas ele é borracha fraca e agora é Três mulheres de uma vez Em cima da cama Mentirosa safada Jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão E na cintura o volume do peitão Vem com a tropa do toro que vai ficar tranquilão É só fechar com gato preto e vai ficar tranquilão Tá tranquilo? Senta com a porra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Que ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, supera teu ex Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha vez Da caporra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, supera teu ex Mas ele é borracha fraca e agora é minha vez RD7 e CD's, o bruxo dos paredões, tamo junto e misturado Black e CD's, load e CD's Bora meu parceiro, fugir do cavaco O alagone estourado, tá com os pés de areia ali Pisando dentro do barro, véi Tá com os pés de areia ali, com os que tá ligado Tô chupando os caras dos pés dele Vai Isso é chicão do pisando Daquele jeito papai Alô Forvest, tamo junto Alô Shopping Caio equipador Então faz desse jeito Que desse jeito nós enlouquece Então faz desse jeito Que desse jeito nós enlouquece E nós só te fode E nós mete, mete E nós só te fode E nós mete, mete Representa essa xereca Por menor da 17 Representa essa xereca Por menor da 17 E nós só te fode E nós mete, mete E nós só te fode E nós mete, mete Cheio de deboche na frente Oito os moleque, né? Mó sabe ele Que já tem pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele Que já tem pra 5 ou 7, porra Eles enlouquece Eles enlouquece, porra E nós só te fode E mete, mete, chama É assim, ó Eles enlouquece Eles enlouquece, porra Que nós fode, fode E mete, mete Canta comigo, ó Alô, parede da veinha Tamo junto Alô, Meicon O índio Tata do Lava Jato Alô, Arlen Atoa usação Então faz desse jeito Que desse jeito nós enlouquece Então faz desse jeito Que desse jeito nós enlouquece Que nós fode, fode E nós mete, mete, vai Que nós fode, fode E nós mete, mete Representa só xereca Por menor da 17 Representa só xereca Por menor da 17 Que nós fode, fode E nós mete, mete, vai Estourou Cheio de deboche na frente Oi dos moleque, né? Mó sabe ele Que já tem pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele Que já tem pra 5 ou 7, porra Eles enlouquece Eles enlouquece, porra Que nós fode, fode, mete, mete Chama É assim, ó Eles enlouquece Eles enlouquece, porra Que nós fode, fode, mete, mete Canta comigo, ó Vai Alô, Xenão Pintura Estamos junto Alô, Caminhão J.M. Falou, filho Alô, Zoyão C.D. Martins C.D. Alô, Sangre C.D. Estourou Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Foi lá Me entreguei no love Quero ser seu love E aí, vai Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Toma Esqueça o melhor Tu é brabo Tamo junto Aham, aham É nóis Beijo Tamo junto, hein Vai Tipo do pinto Vai Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Vai Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vivo Fred Alain Me entreguei no love Quebra, Fred Canta aí, quem sabe vai Eu quero ter você O clima que rolou Foi cena de amor Beijão Tamo junto Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Vai Cena de amor Oh, 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 oh E foi cena de amor Oh, 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 oh Conheira, oh Vai, vai, vai Uh, uh, uh Vai ver o viado Só copão, só copão, tá ligado Toma, só cavalona Toma, só cavalona É o gato, pique de um jacaroma Isso é bondido, gato preto Toma, toma, toma É o jacaré, jacaré Toma, toma E novinha, doida, tarada Passou na rua Me olhando Só bastou da hora Risada com cinco minutos Tava na mão Mano, então Presta atenção Que eu vou te pegar sem dó Atenção, menina Presta a tua pressão Toma Você tá querendo mais Dupo que eu tô, ela vem que vem Dupo que eu tô, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Dupo que eu tô, ela vem que vem Dupo que eu tô, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Dupo que eu tô, ela vem que vem Dupo que eu tô, ela vai que vai Novinha, até safadinha Você tá querendo mais Isso é bondido, gato preto Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Oi novinha, doida, tarada Passou na rua, me olhando Só bastou da lá, risada Com cinco minutos, tava na no pano Então, presta atenção Que eu vou te pegar sem dó Atenção menina, presta a cabeça de atenção Do pro cantor, ela vem que vem Do pro cantor, ela vai que vai Novinha, tá safadinha Você tá querendo mais Do pro cantor, ela vem que vem Do pro cantor, ela vai que vai Novinha, tá safadinha Toma, saca a valona Toma, saca a valona Meu gato preto e o jacaré Toma, saca a valona Toma, saca a valona O Sachitão do Fizera Daquele jeito É na festa do meu sertão Bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão Mandou te avisar Bota a mão no chão que nós vai te patrocinar Bota a mão no chão que nós vai te patrocinar Atenção na minha Bota a mão no chão, vai Bota a mão no chão O pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O pop vai te dar cacucatão O pop vai te dar cacucatão O pop vai te dar cacucatão Tá com o catão, tá com o catão, bota a mão no chão, não, o catão, não bate, bota a compra É na festa do meu sertão, bota a mão no chão, é na festa do meu sertão, bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão, mandou te avisar, bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar, bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Estourou, vai! Bota a mão no chão, chão, o foco vai te dar cacucatão, chão, bota a mão no chão, chão, o carbozo vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o foco vai te dar cacucatão, 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 bota a mão no chão, chão, o carbozo vai te botar com pressão Alô, rei do paredão, tamo junto, é nóis? Alô Tiago em CDs, alô Jefim em CDs, tamo junto Alô TT em CDs Tudo revestimento Tá ligado Aham, 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 que lê, que lê, porra Ó do pão, porra, é nóis, cara Ó Galvão, rapaziada de Bahia, todos juntos com nóis, daquele jeito Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida, eu abandono Pra te ver jogando Pra te ver se vai, né, galera Senta gostoso e eu peca a pose de baladro E vem jogando É dança na riba aqui, vai dançar E loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo, ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura o que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu fogo, ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vai, 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 vai Já já me vejo, é o braço, vai, loucura E loucura o que ela fez comigo, desceu pra Desce medo de se apaixonar, na cama Eu vou, te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucura o que ela fez comigo, desceu Desce medo de se apaixonar, na cama Eu vou, te conheço piranha, você não nasceu Só me finge ter, dedade, anemita, é o clima da tiga Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o que ela não é piranha É o Vinicius Fica TK, joga esse popopu Pode gostar de demais, mas não serve pra namorar Pode gostar de demais, mas não serve pra namorar Ela é a bebida, gosta dos caras do pó Vou aplicar bebida, aplica o chá depois do copo Vou aplicar bebida, aplica o chá depois do copo Fetiche dela, eu te bloque Que loucura o que ela fez comigo, desceu pra Bandido, sem medo de se apaixonar, na cama Vindo o CD de estourado, vai Te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucura o que ela sentar Toma a vara, toma a vara, vai É sem medo E na cama Eu vou que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vai, fala de balanço, vai Todo mundo Chama, cara Chama, cara Chama, rapaz Aquele jeito Aquele pico Chama, rapaz Chama, rapaz Aí Mas a danada me ligou Falou que tava com saudade Do meu beijo da potada E da minha sacanagem A danada me ligou Falou que tava com saudade Do meu beijo da potada Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Só pelo solo já dá pra conhecer Solo autenticado do bônus do gato preto Passando em pouco Mas a danada me ligou Falou que tava com saudade Do meu beijo da potada E da minha sacanagem A danada me ligou Falou que tava com saudade Do meu beijo da potada Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Bora meu parceiro Tiaguinho CDs Jeffim CDs, tamo junto Alô Black CDs Load CDs, tamo junto e misturado RD7 CDs, o bruxo dos paledones Alô Machedrive, o pendrive dos artistas O melhor pendrive do Brasil Vamos juntos Senador Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizena Daquele jeito, papai Chão, chão Tchaca, tchaca, tchaca Vamos, filho Daquele jeito, papai A luz de JBL tamo juntou Estourou O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez como a Juca são achereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão, perpétuo Eu ia tá fudido, ia pegar prisão, perpétuo Eu ia tá fodido, ia pegar Eu gosto da Checa, a Checa me liberta, vai Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu gosto da Checa, tudo revestimento Se eu fosse preso toda vez com uma jocação a xereta Eu ia tá fodido, ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fodido, ia pegar Alô, paredão do baunha, tamo pum, tô Alô, paredão do surf, é Alô, Beneta, me juntou Alô, Megson Lindão Galegu das encomendas O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Estourou de novo Se eu fosse preso toda vez Como a Juca são a xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez Como a Juca são a xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Eu gosto da Tcheca A Tcheca me libertar Eu gosto da Tcheca A Tcheca me libertar Eu gosto da Tcheca A Tcheca me libertar Eu gosto da Tcheca Se eu fosse preso toda vez Como a Juca são a xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô, paredão do Cleitão, juntou Alô, paredão do chefe Alô, formete Alô, lugar Estourou de novo É que eu falei pros meus manos, tá ligado, né? Alô, Felipe Gravações Gravando tudo em áudio digital Autopressão O Trator da Brigadeira Eu falei pros meus manos Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós tá forrando Me lembra antigamente, não trocando ideia E bolando altos planos Hoje a carteira é cheia E nós gastando Eu falei pros meus manos Sofrimento é passar, tudo ia acabar Vai, vai Me lembra antigamente, não trocando ideia E bolando altos planos Hoje a carteira é cheia Ei, 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 ei Esse começo do antigo E nós é transformação em realidade Sei muito bem quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade Swing no high-star, meu parceiro Eu, jogador, nós é mula aqui O mundo no ML Story, eu falei pros meus manos Sofrimento é passar, tudo ia acabar Hoje nós vamos Hoje nós vamos Me lembra antigamente, não trocando ideia E bolando altos planos Quem disse que nós vamos Quem disse que não ia ver 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 Me lembra antigamente da troca de ideia Olá, Mário Hoje é o melhor do Brasil, cara Já dá pra cima Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, 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 dá-lhe Hoje eu se enxofar, barril, mas Aí Faz a coreia ou cafia Desce e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoca uma amiga Sempre tem foto do story Ela de butinho, de manicure De meia lua, ela de epuote Tô de mizuna e ela na guixote Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua por o deboche Oh, passou de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É daquele modelo, viu papai Tá ligado quem é, né Pigs indústria Isso é bondido, gato, preto, gato Oh, daquele jeitão Daquele jeitão Faz a coreia ou cafia Desce e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoca uma amiga Sempre tem foto do story Ela de butinho, de manicure De meia lua, ela de epuote Tô de mizuna e ela na guixote Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Então Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É estona, papai Bota pra tocar no paredão O som que toca no seu paredão tem nome Já sabe quem é, né? Isso é borde do lado preto Já sabe quem é, né? Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Show, show Tchaca, tchaca, tchaa Alô, outro CD, tamo junto é nóis? Alô, RDS7 CD O piseiro tá lotado arrodeado de novinha O Zé Black lança, balança a xarequinha O Zé Black lança, balança a xarequinha O paredão já tá tocando Deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita Quem tem amigo viado O Zé Black lança, tua bunda balança 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 Alô, Edson do Corte Alô, Master Drive, melhor pen drive do Brasil Alô, Shopping Car Alô, Matheus, tamo junto Fala, filho O piseiro tá lotado, arrodeado de norminha O piseiro tá lotado, arrodeado de norminha O Zé Black lança, balança a serequinha O Zé Black lança, balança a serequinha O paredão já tá tocando Deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita, quem tem amigo viado O Zé Black lança, tua bunda balança 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 Rasga no paredão O Sachitão do Piseiro Alô, Saveiro, DR, tamo junto Alô, MR, História Alô, Miriam Fala, filho Alô, Julinha, Desivate, tamo junto Gel, tamo junto Alô, Marco da Pindu Vai Estou louco Mais uma que é sucesso, hein? Você pediu, você vai tomar Ela pediu, ela pediu Ela pediu pra mim botar aí o trator Ela pediu pra mim socar aí o trator Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Tipo é palito, vai, vai É só botada, botada Muito forte no popô Só catucar Lança, lança, vale, me dá Ela pediu pra mim só e o trator Ela pediu pra mim caducar o trator Ela tamo junto É tapa no popô É o brabo, o Vaseiro, tamo junto, vai É só botada, botada Muito forte no popô É só botada É só botada, botada Muito forte no popô É só botada É só botada, botada Botada, botada, botada No teu popô É só botada É só botada Botada Muito forte no teu popô Só catucar Não, ai Tava bebida Tava bebida Tava bebida Estourou Estourou, pajão Tá o cara Tamo junto Eita porra Será que eu tô vendo Visagem Ou é essa música mesmo Passa de popô Isso é bonito Gato Teto Calma aí Marimodo Calma aí Marimodo Se liga aí Papai Como é que é Era ficou comigo Depois ficou contigo Deu perdido Nos playboy Nos playboy Paga uma fuga Com meu primo Novinha Assanhada Com todo mundo Fudeu E no final das contas Vejo o que aconteceu Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Eu disse Ela ficou comigo Depois ficou contigo Deu perdido Nos playboy Paga uma fuga Com meu primo Novinha Assanhada Com todo mundo Fudeu E no final das contas Vejo o que aconteceu Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Verdeu Maior Foz Não Beber Tocic Meu parceiro é de C Divulgações Wellington Júnior, tamo junto e misturado Pedrinho, CDs, divulgações, tem que respeitar Leozinho, CDs Tiago, CDs, FCD, tamo junto DJ Piu Piu, DJ Itambé Tamo junto, DJ Piu Piu Daquele jeitão Já sabe quem é, né? Isso é Chitão do Pizeno Carinha de safado, jeito de marrento Tem quatro paredes, eu taco lá dentro A piranha quis provar, a foda violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Toma, vai! Tô a parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão e vici na unha E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Alô Teitei e C10, tamo junto Jefinho e C10 Alô Tiago e C10 Alô Rei do Paredão Ainda é sete C10 Carinha de safado, jeito de marrento Tem quatro paredes, eu taco lá dentro A piranha quis provar, a foda violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Estourou, vai Sou a parte trem bar Rainha da foda Dei pro queridão E viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Pô, daquele jeitão Vai Passando em pouco Eita, molesta Calma aí, Marquimodo Calma aí, Marquimodo Ela vem fazendo a posição Novinha, safadinha Xavi andou num bailinho E manda da guaririnha Sextou e é revoada Bebê, partiu bailão Vamos travar na pose Que aprende, presta atenção Trava na pose Chama no zoom, dá um close Vai Trava na pose Oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose Oi Chama no zoom, dá um close Oh Fula na boquete, toquei, por favor Chama no zoom, dá um close Vai Trava na pose Tá bom, vaca, sozinho Chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose Oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose Oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose Ela vem fazendo a posição Novinha, sapequinha Xavi andou no baile de mão Dada com a amiguinha Sextou e é revoada Bebê bateu o balão Tu quer aprender novinha? Vai assim, ó Vai assim, ó Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Já é fim CD, é um senador Estourou Já sabe quem é né Isso é chicão do pisando Daquele jeito O nome da Chorris Tramações inventou Não posso esperar A sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume Tu não vai ter mais não Ou você me assume Tu não vai ter mais não Não quero te enganar Nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar Hashtag e parte o balão Se tu não quer me namorar Hashtag e parte o balão Se tu não quer me namorar Hashtag e parte o balão Tá esperando que Vai eu ser teu namorado Tá esperando que Vai eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nóis, é só o base Feliz só o base Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Feliz só o base Feliz só o base Feliz só o base Alô, Raduc e experimentin harbor Alô, cara da mídia Vamos, Vi Alô, Red7Cd Alô, Carreta RR Para fim Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Se tu não quer me namorar, hashtag parte o balão Estourou, papai Tá esperando que vai ser teu namorado Tá esperando que vai ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Foi só o base Foi só o base Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Foi só o base Foi só o base Alô, Romildo! Minuto da música tá me junto, ô! Alô, Paredão Cabuloso! Alô, Andrade do Alô, Dê! Alô, Dê pelo Paredão! Estourou de novo!